Que documento tem que ter para justificar deduções no IRS? Em grande parte das situações deverá solicitar uma fatura onde consta o seu número de identificação fiscal. É isso que acontece na farmácia ou numa escola privada. Quando a entidade que lhe presta o serviço está dispensada de emitir fatura, então esta deverá emitir um recibo da quantia recebida. Por exemplo, a creche do seu filho, que se encontra numa instituição de solidariedade social. Sempre que as entidades estejam obrigadas a emitir fatura, deverá ser este o documento a ter em sua posse e, posteriormente, verificar se consta no e-fatura. Em termos genéricos, apenas as entidades que pratiquem exclusivamente operações isentas de IVA estão dispensadas de emitir fatura. O mesmo acontece com alguns organismos que atuam na área social, mas apenas para as operações isentas de IVA. Impostos, eu explico.